Ok pessoal, eu tenho boas notícias, aparentemente aquele vídeo lá que eu postei a Wana atrás, ele meio que bombou, agora eu tenho 20 dinheiros agora. Vocês querem competir pro outro show? Você pode me pagar os 5 pontos primeiro, você tá me devendo ainda. GURR SPOON, VOCÊ ESTÁ ELIMINADO AGORA! Tá bom. Ok bolinha, você é o único competidor agora. Hum, isso significa que eu... Hum, não, isso significa que o Spoon é um trouxão e a gente precisa achar outro competidor. Oi viewers, vocês gostariam de participar do show? Por que vocês vão acertar essa coisinha vermelha? Uou, no way, agora eu posso participar do meu show favorito. Por que você falou isso? Eu que sou o host aqui, sua coisa roxa, feia. Hum, por que não chamamos ele pra participar do show? Eu não quero esse cara aqui, ele é um chato. Mano, anda logo, eu quero logo ganhar isso pra eu comprar 20 doces. Ok, hum, berinjela, você tá dentro. Mas é literalmente porque não tem mais ninguém aqui. Ok, entre e introduz no helicóptero. Me esperem, me esperem. Ok, agora que estamos no ar, hum, o desafio vai ser pular lá embaixo. O primeiro que acertar o chão ganha esses 20 mangos. Ok, tem! Por que você não pulou? Eu não pulo. Pô, mãe, não tem graça, né, gordão? Bem, vocês não iam vencer de qualquer forma. Eu gastei todos os 20 mangos nesse helicóptero particular. E cara, esse helicóptero é muito bom. O que você fez? Telefone, 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 telefone. Eu sou uma banana, telefone.